Esse é o Isaac, um artista porra Foi na festa da escola, tudo começou Eu olhei pra ela e ela me uniu Pois ainda não entendo por que me deixou Volte pra mim, meu amor Você tem promoção de buceta aqui no baile, hein? Buceta 199 Aí, Scar Essas piratas fodas E o de cantinho de cantoneira Com voz na babuda eu faço Quer ver balançar barraco Entra no quadro Quer ver balançar barraco Entra no Guz Com voz na babuda eu faço Entra no Guz Com voz na babuda eu faço Entra no vídeo, entra no vídeo Meu piru é só seu Meu piru é só seu, querida Meu piru é só seu Meu piru é só seu, querida Piranha safara, tu gosta de talha Cabelo lourinho, tatuagem na cara Não passa de dó que você se amarra Com fogo na chota, jogando na cara Então vai amor, não para Quem beber não para Aquece a bunda no chão Depois tu roça na minha vara Bozy, minha 거 Bozy, minha Bozy, minha Bozy, minha Bozy, minha Bozy, meu Eu não sei se pôr, se pôr, não sei se pôr